A Ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em Ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em Ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Fazem-me saber os Teus caminhos, os caminhos dos inimigos. Senhor, ensina-me as Tuas veredas. Guia-me na Tua verdade e ensina-me, pois Tu és o Deus da minha salvação. Por Ti estou esperando todos os dias. Lembra-te, Senhor, das Tuas misericórdia e das Tuas benignidade, porque são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a Tua misericórdia. Lembra-te de mim por Tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos em justiça e aos mansos ensinará o Seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a Sua aliança e os Seus testemunhos. Por amor do Teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Quanto, qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A Sua alma pousará no bem e a Sua semente herdará a terra. O segredo do Senhor é como aquele que o teme e Ele lhes mostrará a Sua aliança. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Olha para mim e perdoa todos os meus pecados, Senhor. Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e me odeiam com ódio cruel. Guarda a minha alma e livra-me. Não me deixes confundido, porquanto confio em Ti, Senhor. Guardem-me a sinceridade, a retidão, porquanto espero em Ti. Redime, ó Senhor, a Israel de todas as suas angústias. Amém.